Você vai querer fazer repolho todos os dias! Receita rápida e deliciosa! Para a nossa receita, nós vamos precisar de 250 gramas de repolho. Cortarei todo esse repolho em tiras bem fininhas. Vamos precisar também de uma cenoura média. Com a ajuda de um ralador, vou ralar essa cenoura completamente. Aqui eu tenho um pimentão verde. Cortarei ao meio e depois em tiras. Agora em uma tigela, vou adicionar 4 ovos, 1 colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de creme de leite, 3 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 colher de chá de fermento em pó. Vou passar por uma peneira e misturar bem. Aproveita e me conta de onde você está nos assistindo para eu te agradecer por acompanhar as nossas receitas. Em uma frigideira, vou adicionar 1 colher de sopa de margarina e esperar derreter. Em seguida, vou adicionar toda a nossa cenoura ralada e o pimentão picado. Vou refogar bem esses dois ingredientes. Após isso, vou adicionar todo o repolho cortado em tiras e refogar até murchar. E se você assistiu esse vídeo até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então deixe o seu gostei e escreve aí. Eu amo repolho! Vou adicionar agora toda a nossa mistura de ovos uma pitada de sal e um pouco de queijo mussarela ralado. irei cobrir a frigideira e deixar cozinhar em fogo baixo por 15 minutos. E a nossa receita está pronta! Agora, é só se deliciar! Eu espero demais que você tenha gostado! Muito obrigada por assistir até aqui! Te vejo no próximo vídeo! Tchau! Tchau!